E aí galera do violão, nesse vídeo eu vou passar uma dica super importante sobre rearmonização, como você substituir, como colocar mais acordes, e que você pode aplicar isso em várias músicas. E como exemplo, eu peguei um trecho da música que nem de Ló, para trabalhar isso com você. Então assiste esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Vamos lá! O trecho da música é esse aqui. Eu fiz o Dó 7 para preparar para o Fá 7+. Depois o Mi menor, o Ré menor, o Sol 7. Resolvi em Dó. Então a gente pode colocar dominantes secundárias. Dominantes de Mi menor e de Ré menor. O dominante secundário é a dominante que não faz parte do campo harmônico de Dó maior, mas ele é a dominante de Mi menor. No caso, o Si 7, ele é a dominante de Mi menor. E de Ré menor é o Lá 7, que é o dominante é o acorde maior com sétima menor. É o quinto grau. É o quinto grau. Quinto grau de Mi menor, quinto grau de Ré menor. Então eu posso colocar esses acordes, que já fica interessante. Fica legal. Outra dica é você colocar a segunda cadencial. A gente já colocou o Si. A gente pode colocar o 2 do Mi menor, o 2 do Ré menor. E o 2 do campo harmônico de um acorde menor, ele é um meio diminuto. Mi menor, sétimo, com quinto bemol. Então, no Mi menor, é o Fá 7 do meio diminuto. Eu faço o dominante secundário, dominante de Mi menor. Então, 2, 5, 1. Pensando em Mi menor. Depois, em Ré menor, 2, 5, 1. Que é o Mi, Lá 7 e o Ré menor. Então, eu vou substituir esse meio diminuto aqui pelo Fá. Então, já fica interessante. Outra dica é você substituir esse acorde dominante aqui pelo seu Sub 5. Vou dar um pequeno exemplo aqui. O G7 tem esse trítono aqui, que é a sua sétima e a sua terça. Eu queria essa tensão para resolver em Dó. E o Sub 5 é o trocar por outro acorde que contém esse mesmo trítono. No caso, é o Dó sustenido com o sétimo. Tem o mesmo trítono que o G7. Contém esse mesmo acidente aqui, essa tensão, no caso. Essa tensão para resolver. Então, a gente pode aplicar esse Sub 5, que é o substituto do 5, por esses acordes dominantes. Vou fazer aqui nessa região aqui, dessa forma aqui, para ficar mais fácil de você compreender. Fiz aqui esse Fá 7 para substituir o Si. Olha só. Bmm. Substituindo o Lá. Então, fica legal você substituir pelo subsínculo. Outra dica legal é você colocar uma extensão. No caso, aqui, a nona, porque ela vai dar um caminho aqui de voz muito interessante. Eu vou fazer aqui o Fá 7+, depois o Fá 7-9, Mi menor 7-9, Mi bem menor 7-9, e assim sucessivamente. Até alcançar, eu vou fazer aqui um Dó 6 com nona. Porque ele vai dar esse caminho aqui. E esse caminho aqui de voz causa uma sonoridade muito interessante. Então é isso, galera. Se realmente você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like e um comentário. Porque isso a gente não pede, a gente conquista, né? Então, se eu conquistei, se o conteúdo foi bom mesmo, para você me ajudar, pode deixar um comentário aqui de sugestão de conteúdo e o like para estar ajudando aqui o canal, beleza? E caso você queira melhorar no instrumento, eu vou deixar o material que eu sempre indico aqui do meu professor, que eu melhorei muito na harmonia com ele. Vou deixar aqui na descrição, ele liberou algumas aulas gratuitas. É só você entrar lá no site dele e fazer o cadastro, que consegue assistir as primeiras aulas, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima! E até a próxima!